Tudo bem? Nessa época do ano, uma das queixas mais comuns que chegam no consultório do pneumologista e é extremamente recorrente é a tal tosse persistente, ou tosse que não melhora com nada. Muitos pacientes chegam até com raio-x, tomografia, já tendo usado antibiótico, já tendo usado corticoide, xaropes diversos e acabam relatando que isso não melhora. Então, por que que isso acontece? Qual é a causa nessa época do ano principal das chamadas tosse recorrentes? Vou tentar explicar um pouquinho para vocês nesse vídeo. O primeiro ponto que a gente tem que tentar entender é que nessa época do ano aumentam a incidência, conforme eu já disse em outro vídeo, de fenômenos alérgicos e fenômenos infecciosos virais. É muito comum as rinites, as sinusites, os processos alérgicos e as infecções virais, gripes, resfriados e rinites virais também são muito comuns nessa época do ano. Então, o grande problema muitas vezes é que, primeiro, as pessoas atuam muitas vezes no sintoma e acabam não atuando na causa. Sempre temos que lembrar que tosse é um sintoma. Tosse, você tosse porque você está tendo algum problema, existe alguma causa que esteja levando essa sua tosse. Então, não adianta você, por exemplo, usar um xarope para tosse ou qualquer um desses medicações expectorantes, se você não atuar diretamente na causa da tosse. Então, é preciso, primeiro, que você atue na causa da tosse para que você melhore essas chamadas tosses aí, que não melhoram, as chamadas tosses persistentes. Então, toda tosse persistente, principalmente se ela passou de quatro semanas, ela tem uma causa e que precisa ser atuada em cima dessa causa para que você melhore esse processo. E o segundo ponto, que é sempre importante lembrar, nessa época do ano, não é o teu pulmão que é o principal vilão das tosses. O principal vilão das suas tosses é a sua região nasal, é o seu nariz. E por que acontecem as chamadas tosses persistentes? Exatamente por conta disso aqui, porque você tem um acúmulo de secreção na região nasal e retronasal, tá? E essa secreção, ela sofre um processo que a gente chama de gotejamento pós-nasal. Essa secreção, ela fica descendo aqui atrás do nariz. Toda vez que você respira, o seu nariz, que está cheio de secreção aqui, com coriza ou secreção purulenta decorrente de uma sinusite, quando você respira, essa secreção, ela faz esse processo aqui, ela desce e ela cai dentro da via aérea. Então, ela faz isso aqui, ó. Ela sai daqui, desce e cai dentro da sua via aérea. A tosse, ela funciona como um mecanismo de defesa do seu organismo. A hora que essa secreção cai aqui dentro, ela estimula alguns receptores de tosse que vão expulsar essa secreção para não deixar com que ela entre dentro do pulmão. Então, você, essa secreção desce, cai na sua via aérea, ela estimula a receptor ali, para não deixar essa secreção entrar dentro do seu pulmão. Estimula a tosse. Então, por isso que você tosse, por isso que o grande vilão da tosse nessa época do ano é a sua região nasal, muito mais até do que a região pulmonar. Então, as principais causas de tosse nessa época são basicamente as rinites e sinusites e as infecções virais que permitem que essa secreção retronasal fique aí persistindo aí por um período prolongado até, até algumas semanas depois de um quadro de uma infecção viral, tá? Então, essa secreção aqui que precisa ser tratada, tá? Não adianta você ficar usando xarope, não adianta usar antibiótico, não adianta fazer tomografia se você não atuar nessa secreção. Uma característica dessa tosse é exatamente a piora quando você deita. Por quê? Porque quando você deita, por ação da gravidade, essa secreção começa a descer com muito mais frequência do que o habitual, tá? Essa secreção começa a descer da região nasal e passar aqui por esses receptores, pela via aérea inferior, na tentativa de entrar no seu pulmão, o teu organismo acaba expulsando para fora, tá? Então, o que é preciso fazer nessa época do ano para tratar as chamadas tosse persistentes, principalmente depois que você tem uma infecção viral? Não existe outra maneira que não seja lavando o nariz, tá? A lavagem nasal é fundamental, tá? A única maneira da gente remover essa secreção é fazendo a lavagem nasal, seguida possivelmente do uso de medicações anti-inflamatórias nasais, né? Os corticoides nasais, por exemplo, podem ajudar a reduzir esse processo inflamatório na sua via aérea e melhorar um pouco a sua tosse, essa tosse persistente que fica, tá? Então, algumas mensagens. Primeiro, tosse, é preciso primeiro descobrir a causa da tosse, tá? Nessa época do ano, o principal vilão das tosses persistentes é mais a região nasal do que a sua parte pulmonar. Não adianta ficar fazendo tomografia, raio-x, que realmente, na maioria das vezes, você não vai encontrar nada, tá? O tratamento, basicamente, é tratar essa secreção que fica presa aqui na região nasal, descendo o que a gente chama de gotejamento pós-nasal. Como que faz isso? Lavagem nasal, uso de medicação anti-inflamatória nasal, alguns anti-alérgicos podem ajudar também, tá? Basicamente, é isso que a gente tem que fazer para melhorar as chamadas tosse persistentes nessa época do ano. É claro que, na dúvida, né? Sempre procurar um médico, um pneumologista, para avaliar o seu quadro de tosse. Obviamente que eu estou falando aqui da maioria das causas de tosse persistente, nem todas são decorrentes disso. Na dúvida, sempre procurar um médico que vai te auxiliar nesse aspecto, ok? É isso que eu queria dizer para vocês hoje.